Olá galera, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nesses 4 mods aqui, bem legais, são 4 caminhões, mais aquela carreta ali, que vem junto desse último caminhão, e se você gosta de farming, gosta de mods, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, todo de uma novidade bem legal para você, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro ver esse caminhão da MAN, ele esteticamente é igual aos outros, beleza? Não tem novidade. A diferença dele, que eu acho interessante, é que a direção é à direita, normalmente a direção dos veículos é à esquerda, mas nesse caso é à direita. Outra questão também, ele tem os vidros de cor esverdeada, então o painel aqui dentro, aqui dentro o painel, bem como os bancos, fica com essa tonalidade verde, mas não é a textura, e sim o vidro que é esverdeado. Tem também a buzina, porque eles colocaram a buzina do trem, eu achei bem interessante, e é interessante ver, pelo menos a gente aqui, esse tipo de direção, porque normalmente a gente dirige pelo lado esquerdo, enfim, é difícil encontrar um mod com essa característica, eu achei interessante e resolvi trazer para vocês, caso vocês queiram aí experimentar esse mod, assim como todos os outros links, vão estar na descrição, beleza? Vamos voltar para ele lá. Ele comparado ao MAN original, que vem já no farming, ele é coisa de uns 10 quilômetros, dá impressão que ele é uns 10 quilômetros mais rápido. No mais é isso, tem essa câmera também, já esquecendo, tem essa câmera aqui que ajuda você a estar engatando algum equipamento, pode ser útil, mas no mais é isso mesmo, ele é praticamente o caminhão original do game, com essa modificação de buzina e da direção, e essa câmera também, que ele tem essa câmera aí que ajuda a engatar equipamentos. Então, todos os mods vão estar na categoria carroças ou caminhões, se como preferir, carroças, opa, não voltei muito. E ele é esse aqui, ó, ele tem o preço, a mesma coisa do MAN original, tá vendo? Esse aqui ele é o 18480, esse aqui é o 18440RWD. É só isso. Ele não tem outras configurações internas, né? E também não dá para escolher a cor, né? A cor é essa aí. Vamos passar para o próximo, que é esse gas de 5.000 aqui. Então, ele tem 107 cavalos, certo? Vamos ver se dá, não, não tem nenhuma outra configuração adicional aqui. Ele pega todas as culturas, incluindo restolho e silagem, né? E tem uma capacidade de 6.000. vou passar para ele aqui. Ele é bem bonitinho. Esse gasel, que é a marca dele. Bem interessante, olha só. A placa é da Rússia. Esse explica o nome do caminhãozinho. Ele é bem barato e a carreta é de 6.000 mesmo. E ele tem uma velocidade boa. Chega a 90 km por hora. Eu sei que o anunciado ali dizia 105, mas ele chega a 90. Ele, para descarregar, ele rebate aqui a tampa traseira, certo? Vamos dar uma aceleradinha com ele para ver para vocês. Ele tem uma câmera um pouco baixa, na minha opinião. Então, fica muito aqui, olha. Você tem que afastar um pouco e colocar um pouco para cima. Tem que ajustar. Mas é um mod bem bonito, bem feitinho, olha só. Vou mostrar um pouquinho mais de lado ele aqui que eu acabei não mostrando, né? É um caminhão pequeno. As luzes todas funcionam. Bem como com as setas, certo? Olha aí. Tem até seta na lateral. Tem até o tanque de combustível desse lado. E esse outro aqui deve ser... Não sei. Talvez água, sei lá. Ou o segundo tanque, não sei. Enfim, vou mostrar a câmera interna. A câmera interna é muito boa. Os mostradores são animados. E também tem um campo de visão bem legal. Eu gosto bastante do barulho do motor. Não sei se vocês conseguem... Escutar, mas o barulho do motor é bem legal. Olha só. Chega a 90 km por hora. Ele é bem legal mesmo. Vamos ver a buzina. Buzina padrão de carro do jogo. E ele por ter uma... Uma carreta pequena. Esse caminhão aqui, ele vai ser usado mais para fazendas pequenas mesmo. E também para... Quando você começa o save, né? Que está com pouco dinheiro. Pode ser bem útil. Infelizmente, ele não tem como... Engatar uma carreta aqui atrás, ó. Seria... Se tornaria ele... Perfeito se ele tivesse... Um engate para engatar mais carretas. Ele é bem bonitinho. Bem feito mesmo. Bem... Esse mod é bem feito. Tanto internamente quanto externo. Eu gostei bastante... Deste mod aqui, ó. Dá até uma anteninha de rádio aqui, ó. Bem legal. Tem indicadores ali, ó. Farol normal, farol alto. É bem feito. Bem feito mesmo. Passando para o próximo. Esse outro caminhão... Camax, certo? Ele também é bem interessante. E esse aqui... Esse outro aqui... Ele não é carregamento automático, né? Se você quiser carregar pallets aqui em cima... Você vai ter que colocar manualmente com a empilhadeira. Ou com outro equipamento. Mas esse aqui, ó. Esse aqui já é carregamento automático. A gente vai estar testando ali. Ele é daqueles caminhões que você acelera. Ele continua embalado. E esse tem... Olha só. Ele tem um engate aqui para você colocar mais carretas. E aí você usa esse caminhão por mais tempo. Ele é bem feito mesmo. Olha só. Ele é daqueles caminhões simples, mas no entanto bem feitos. Olha. Ele tem três estágios de farol. Temos as setas. Tanto na frente como atrás. A gente tem também aqui, em primeira pessoa, uma câmera muito boa. O interior bem caprichado. E também tem as luzes. Olha só. Quando você acende as luzes, ilumina o painel também. Vamos acelerar um pouco aqui. Vamos ter que passar por cima daqui também. Vamos virar aqui. Ele é bem estável. Chega na casa, vamos colocar assim, de 90 km por hora também. 89. Vamos arredondar para 90. Ele tem buzina de carro, mas não a buzina de carro do jogo. Mas a buzina de carro... De carro normal. O freio é mais lento, de parada. O freio já é mais fraquinho. Mas é bem legal. Então, vamos testar aqui. Vamos colocar ele aqui. Para testar essa função de autocarregamento. Que é extremamente útil. F1. E aí, você tem as configurações padrão. No Z, você escolhe o tipo de produto. Que no nosso caso aqui vai ser Palette. Você aperta X. E aí, ele vai começar a carregar. Ele... O centro de... De pega... Vamos colocar assim. O lugar onde ele pega é perto da cabine. Aí, você mira ele com a cabine. Ainda cabe mais um. Vamos pegar mais um... Mais um negócio aqui. Espera aí. Para a gente ver. Ele também aceita... Fardos de feno. Tanto redondo quanto quadrado. Vamos colocar esse treco aqui. Esse aqui são mods. Vamos colocar esses aqui. Um desse. E um desse aqui. Tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, aqui ele vai caber... É... Seis... Dez Palettes, né? É isso mesmo. Dez Palettes. Ele consegue... Pegar dez Palettes. Só para ter certeza. Ele não vai pegar mais que isso, não. Não. Ela já encheu. Aí a gente aperta B. Para escolher o lado. Está vendo? É bem interessante. Você quer colocar... Atrás... A... A esquerda. A direita. Vamos colocar a direita. E depois aperta Y. Está aí. Bem interessante também. Vamos pegar eles de novo. Só para... É só mirar o caminhão e ele... Já cata. Vamos colocar... O caminhão de volta aqui. Bem interessante, olha só. Vou botar você para trás. Vamos dar uma olhadinha na loja. Deixa eu só ver a parte de Rebox. Ele tem também... Essa... Essa extensão aqui, olha. Vamos pegar aqui. Só para mostrar para vocês. Descer aqui para mostrar lá. Ele tem também essa extensão aqui, olha. Que te permite colocar mais coisas ainda, né. É um segundo reboque. Outloader também. E ela... Não, ela não tem engate traseiro, infelizmente. Mas já tem o dobro da capacidade. Praticamente, né. Se tivesse o engate aqui atrás... Vamos ver se tem como configurar. Eu acho que não. Não, não tem mais como configurar. Mas fica aí. A dica dessa caminhonete. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição, certo. É... Todos esses caminhões. E a gente vai para esse último aqui. Que é um caminhão reboque. Um caminhão de transporte, melhor dizendo. Ele tem duas versões, certo. Vamos voltar aqui, olha. Ele tem duas versões. Esse Kamax custa R$ 11.200. Ele custa R$ 85.000. E o Kamax também, melhor mostrar. Tem uma configuração de motor. Ele começa com 210 cavalos e vai até 360. Esse aqui, ele não tem configuração de motor. Mas ele tem uma configuração aqui. Que é essa normal que você compra. Certo? Que eu vou mostrar do que se trata. E a padrão. A gente vai ver ali. Para alugar é R$ 6.800. Tá. O que muda de uma versão para outra? É essa caixa aqui, olha. Que protege o motor. Está vendo que aqui, olha. Você tem um motor exposto. E aqui, ele está protegido por essa caixa aqui. Essa é a diferença. O resto é igual. Vou entrar nesse aqui, olha. Esse aqui é mais interessante. Porque dá para você ver o motor trabalhando ali, olha. Chacoalhando. E ele é bem detalhado, olha só. Quando você acelera, ele engata o cardenho. Ele começa a girar. E o motor trabalhando ali é bem interessante. Por dentro, ele é... É estilo Kamax, certo? Se você apertar B... Deixa eu confirmar aqui. É. Se você apertar B, aquele cooler ali, ele gira. Que cooler? Aquele ventilador ali, olha. Deixa eu apertar o B. Aqui. Está vendo? Apertando de novo, ele desliga. Essa é a interação que tem aqui. Quando você acende as luzes, ele também acende as luzes aqui. Quando você dá a seta também, olha. Seta para os dois lados. Seta para a esquerda. Seta para a direita. Certo? Vou colocar aqui. Ele acende as luzes aqui em cima. Ele tem esse beacon light aqui, que é essa luz de topo. Bem interessante também. Tem luz de ré. E as setas também funcionam. Ambas as setas. Tem aqui o sinalização aqui. Bem legal esse mod aqui. E ele vem também com essa carreta de transporte. Só que, essa carreta de transporte, ela... Nessa versão aqui, é mais difícil de engatar. Não sei porquê. Pô, eu acho que é bem retinho. Ou simplesmente não engata, né? Mas a outra, eu sei que engata... É meio chatinha de engatar, mas engata. Vamos tentar com o outro ali, que é a versão normal. É a primeira versão. Essa aqui é a versão padrão. Essa carreta aqui, ela... Dá a impressão que ela é mais larga, mas na verdade não é. Eu testei com uma... Eu testei com uma... Com uma máquina de colher, né? Uma colhedeira. E... E, cara, ela... Ela é ruim pra caramba pra poder colocar equipamento em cima dela. Não é uma... Uma coisa tão legal. Tá vendo? Esse aqui já engata. Aquele ali não engata. Não sei porquê. Deve ser um bug do mod. Ele tem correias aqui, que você pode colocar. Vamos... Olha lá. Fica aí um... Padrão cruzado. Ele tem uns escapes aqui, ó. Nas laterais. Eu gosto desse caminhão. Ele tem um design esquisito. Mas... É... Mas é legal. Ele não é o mais rápido. E se a carreta fosse mais larga, ia ser perfeito. Ele tá com o treco abaixado aqui. Apertando o X ele recolhe. Tem beacon light ali atrás também, ó. Funciona tanto esse aqui. Quanto esse aqui. Vou colocar em primeira pessoa aqui pra gente... Dar uma olhadinha. O campo de visão desse caminhão é muito bom. É bem legal dirigir ele. Em primeira pessoa. Volante grandão e tal. Como era da época. Porém, tem esse... Probleminha aí. A carreta não funciona muito bem. É... Porque a máquina, ela é larga, né. Então, quando você vai colocar ela em cima. Essa carreta não é larga o suficiente. Podia ser mais larga pra caber esse tipo de coisa. Mas se você quiser colocar um caminhão, por exemplo, outro veículo menor, dá certo. Só as colheitadeiras maiores, que infelizmente, que elas são lentas, né. Normalmente se compra pra levar elas, não vão dar certo aqui. Esse é o único porém. Tem esse caminhão aqui. Vamos entrar pelo outro lado ali. Opa. Vou ter que dar a volta aqui. Aí, ó. Perfeito. Certo era pô ali, né, mas... Vamos virar aqui, ó. Pô daquele outro lado ali. Fica melhor pra encerrar o vídeo. No mais, era isso mesmo. Se você gosta de farm, como eu disse no começo, gosta de mods. Eu tô sempre postando mods. Todo dia tem vídeo novo. Opa, agora eu não consigo sair daqui. Todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem mods mais legal. E... E ajude o canal, né. A meta é chegar a mil inscritos. E assim, monetizar o canal. E conseguir trazer o farm 19 pro canal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Se você ainda não é inscrito, obrigado a todas as pessoas que se inscreveram. Obrigado mesmo. É muito importante o apoio de vocês. E os links vão estar aqui na descrição. Ok? Todos os links. Como sempre. Obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.